No real, achei isso. Vou baixo. Não, mas uma coisa assim, tipo... Tá, tum, tum, pi, tum, tu, tu, sabe? Tá, tum, pi, tum. Uma coisa assim pode rolar. Tô vacilando nesse acorde. Eu passei muito tempo. Beleza. Então vamos lá. Eu passei muito tempo. Aprendendo a beijar outros homens. Como um beijo, meu pai. Eu passei muito tempo. Pra saber que a mulher que eu amei, que amo, que amarei, será sempre a mulher. Diga a ele que não se aborreça comigo. Diga a ele que eu, quando beijo um amigo, estou certo de ser alguém como ele é. Alguém com sua força, pra me proteger. Alguém com seu carinho, pra me confortar. Alguém com olhos e coração bem abertos, pra me compreender. Eu passei muito tempo. Eu passei muito tempo. Aprendendo a beijar outros homens. Como um beijo, meu pai. Como um beijo, meu pai. Eu passei muito tempo. Eu passei muito tempo. Pra saber que a mulher que eu amei, que amo, que amarei, será sempre a mulher. Como é, minha mãe. Como é, minha mãe. Como é, minha mãe. Como vão seus temores, meu pai. Como vão seus temores, meu pai. Quando me vir beijar outro homem qualquer Diga a ele que eu, quando beijo um amigo Estou certo de ser alguém como ele é Alguém com sua força pra me proteger Alguém com seu carinho pra me confortar Alguém com olhos e coração bem abertos Pra me compreender Eu passei muito tempo Alguém com sua força pra me proteger Alguém com sua força pra me proteger